Boinego está aquecido, jogando mais de uma hora, carregue-nos, por favor. É, é, por favor. Eu tô com sono. Eu tô lerdo. Tô tudo. Hoje eu tô tudo. Vamos, vamos, vamos. Pra ter tudo? Pra ter tudo, pra ter tudo. E eu tô sem camisa. Pera aí, daqui a pouco, porque aqui é ranking de negzinha. A gente tem que ir pra vitória. A gente vai... A gente quer aqui os pontos. Ô, droga, meu... Hum, tá vendo a diferença daquele cara pra mim? E olha o nome do cara, Tony Boy 3. Não, mentira, cara. Mas é verdade que no Orzani tem um avião que atropela os players? Se é, eu não conheço. Nunca vi esse negócio, não. Obrigado, Fabinho. Isso é muito malo, mano. Muito malo. Que aumentação do jogo aqui? Cadê vocês, velho? Bora resetar. Eu morri, eu morri. Todo mundo morreu. Acabou. Estou perdendo 11 pontos, velho. Porra, eu tô perdendo 14, porra. O preço da entrada. Não tem onde cair, mano. Não tem onde cair, mano. Morremos. Eu caí com o meu mano no chupa molhos. Tem um cabo aqui, velho. Comigo. Onde eu tô, não tem. Tá de boa. Por enquanto. Vou chegar em vocês. Vou chegar em vocês. Por enquanto. Embaixo de mim tem, velho. Estou escutando. Contigo, Tamu. Contigo. Bora, bora, bora. Bora. Foram os dois. Tem mais um. Tá em cima ali, ó. Finalizou aí, galera? Finalizei. Aqui, ó. Oxi, de onde saiu esse cara, velho? Não gosto nem de cair nesse... Não gosto nem de cair nesse lugar, não. Os caras aparecem juntados. O cara aqui embaixo de mim, vai. O cara apareceu atrás de mim. Oxi! Oxi! Que que tá acontecendo, velho? Bom trabalho. Falou, quase te matou, velho. Eu não tô entendendo aqui, não. Tô escutando esse vídeo cheio. Ah! Levei um. Boa, Boinel. Bora. Me carrega, Boinel. Me carrega, Boinel. Pega da minha mão. Se eu puder, meu querido. Carregarei-te. Pega o meu brilho e mama. Me chama de piranha na cama. Excelente o timing dessa inserção aí, meu nobre. Excelente. Está de boa, velho. Vou chegar cá. Um de vida. Suruba, suruba, suruba. Eu vou tentar... Ah! Derrubei. Levei. Não, não levei ainda não. Agora levei. Vai pegar ele. Dois de fora. Ó, cuidado com o ataque. Carvalho. Tem gente aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro do tamanho. Eu tô muito perdidão. São dois, são dois, são dois. Eles ganham. Não vem não, táxi. Não venha. E aí, Joseli. Vou lhe chamar de Joselio. Não, Zion. Zion. Boinel tá com a move em dia. Pois é, meu querido. Eu me inspirei no vídeo do rapazinho ali. E aí, papagaio. Seja bem-vindo. Vamos lá, cadê vocês? Cai em cima do chupamolho. 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 Aqui, ó. Tem um inimigo descendo na área. Ah, é todo o banheiro. Olho no céu. Porra, rapaz. Não era pra ter um negócio de munição aqui? Não é toda hora que spawna isso, né? Não. Não é pra cá, não? Não, mas tinha um ali. Aparentemente é aleatório. Não vejo ninguém. Tô extremamente cego. É porque são botões diferentes, né, mano? Ah, meu mundo tá doendo. Ah, é. O botão de marcar é o botão do meio do mouse. É só o que acontece. Estou indo na caixa. Estou indo na caixa. Estou indo também. Estou indo também. Nossa, é um eco. Tá... Olha que moleque! Acabou a bala. Boa. Atrás, atrás, atrás. Tô aqui voando. Ô, Elton. Tô atirando no Tati, velho. Foco, boné. Foco. Pô, eu tô aparecendo na minha frente. Eu tava fugindo. Eu pensei logo que tinha alguém tentando me matar. Lá no... Lá no... Tô desemplacado, galera. Tô sem placa. Eu tenho três. Achei, achei, achei. Em cima de mim. Me arrumei. Voltando. Tem um cara caindo na caixa. Uhum. Sinalizado. Quando a gente sair da Ranked aqui, eu te chamo, mano. Se a gente sair... Eu tento sair, mas a Ranked me puxa de volta. Quem disse que a gente vai sair? Não. Exatamente. Em algum momento, vamos, né? Oh, será que não? Será que não? Será que não? Pô, Gui. Foi mal, mano. Até amanhã. Amanhã a gente faz o bagulho lá do forte. Cara, é tão ruim. Tem uma loja ali, velho. Bora, tem uma loja ali, velho. Bora, bora, bora. Tem zerro ela aqui com a gente, velho. Eu tô ouvindo muitos passos, mano. Não acho que são vocês. Ela tá falando de placa de vídeo aqui, ó. Peguei. Pra comprar o quê? Beleza. Se você não estiver sem placa, eu tenho uma caixa de placa. Inimigo na, ó. Sortei, sortei. Se vocês têm placa, eu tenho uma caixa de placa. Pô, limpamos o Inery, hein? Tem forte lá. Tem forte lá. Tem forte ali atrás. Bora, bora, bora. Carrinho. Eles mobilizaram um mosquito. Eles mobilizaram um guardião. Ataque de morteiro aliado em ação. Embaixo. O combustível do Vant é... Caído. Deiteado. Deiteado. Vai lá no farol tem, viu? Mirado... Mirado aqui. Tem cara ainda. Tem cara nessa casa em onde tá caindo o morteiro. Nossa, eu rei todo meu trekking. Ah, ah, ah. Inciniment clinics. Tem cara nessa casa aqui de baixo, né? Tem. Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando. Deitei. Levei. Entrou um. Ai, caralho. Não vem não, não vem, não vem, não vem, não vem. Bora. Tem. Ah! Eles voltaram muito a mim. Mina, mina. Mira a porta, mira a porta ali. Mina! Tô mirado. Deixa eu ver se tem arma aqui. Tem cara... Tinha cara atirando. Pra dentro ou pra fora? Pra dentro ou pra fora? Tinha cara atirando a gente lá do... Do outro lado, lá pro lado. Do farol, beleza. Parece que a gente tá de nada. Meu celular tá bugado, o chat tá todo estranho. Hum, na vida. Ó. Chega aqui, ó. Miraram em mim, velho. Dá ali, ó. Estunaram. Do lado aqui, do lado aqui, do lado aqui. Tá vindo do lado. São dois, são dois. Estuquei um. Não, estuquei não. Vai vacilando. Eu recuei. Ah, eu também... Recua mais. Vou recuar. Recua, recua, recua. Estão três aqui. Tem três aqui. Eu tô sem arma... Pra curta, cara. Que velhice, Josseg. Caralho, não conheço esse lugar aqui não, ó. Tô deixando ele aberto por enquanto. Que bicho. Lá ele. Estou nervoso. Tem medo de inimigos. Está nervoso. Estou escutando inimigos. Nervoso. Estou muito nervoso. Por que tá indo na direção da caixa também? Sim, senhor. Senhor. Ó, tem cara aqui, ó. Tem que pegar a caixa rápido. Imorganizando. Vai se vingar. Bora, tô indo. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Qual foi, Papagaio? Confia em mim. Caralho, deu muita vontade de fazer cocô, velho. Deu muita vontade de cair. 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 Deu nada. Deu nada. Deu nada. Do nada. Urubu veibicando aí. Ô, rapaz. Tá dando alô. 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 Não, mano. Tem cara na... Tem cara pra cá, ó. Alô. Alô. Nessa descida aqui? É. Aí lá? O cara comprou... Eu comprou... Tá, achei. Aqui, aqui, aqui. Tem mais, tem mais. Eu tô muito ruim de sniper. Puta que pariu. Não é boa, né? Se encheu o jogo. Deitado. Ah, esse cara que tá fudido. Tem um avançando. Tem um avançando. Tô tentando flanquear. Correu pra caralho. Levei. Eliminado. É. Ó o gás, ó o gás. E... Ó o gás, gás. Ó o gás, gás. Não, Isaac. Ele terminou. O tamanho é bem aleatório. É assim. Eu sou. E aí, Alcebiades? Beleza, meu mano? Peço perdão, inclusive, se eu falar alguma coisa estranha. Porque... Minha cabeça funciona de maneiras... Você não pode pedir perdão por ser uma pessoa maravilhosa. Pelo amor de Deus. Ai! Para, eu choro. Para, parou. Perma aqui também. Não sei se tu tá. Eu roubei um aqui. Tem a voz de um cara que eu estou escutando já faz tempo. Eu quero muito matar ele. Rafa Maria. Não sei porque. Eu não fui com a cara dele. Você não ficou com a voz, né? Rafa Maria. Rafa Maria. Caixas de suprimentos reabastecidas. É melhor se equipar. Ah, não vou fazer nada aí, velho. Eu tô ouvindo treta ali, ó, velho. Tá como de placa vocês aí, pô? Eu tô com cinco placas. Tô com três. Ah, vai formando, velho. Eu tô escutando e bidigos. Tá rolando treta ali, ó. Como que vocês chegam aí? Em cima? Eu tive que ir por baixo. Porque eu sou ruim e não consigo fazer um... Eu dei a volta, Tati. Tem um lugarzinho aí que dá pra subir. Guardião inimigo ativo. Tem maluco pra cá. Tá um pra onde, hein? Me miraram? Tá achando que a reset tá roubada, é? Caiu aqui, ó. Não. Eu vi. Tem mais um atrás. Ah, não. Tá longe, tá longe. Tá pra ali, ó. Tomei. Aí, sem colete. Ai, tomei. Tomei de dois. Levei, levei, levei. Tá correndo? Corre. Gente, tem cara aqui comigo. Fudeu. Em cima de você? Não, comigo. Já tá perto aqui. Eles tão correndo do gás. Beleza. Não consegui por cima, não. Consegui pegar a janelinha ali, mano. Aqui, aqui, os três. Nossa. Bora. Aí. Tem sniper do outro lado, velho. Lá em Winery. Tá mirado na gente. Boa. Vazei, velho. Boa, boa, boa. Você não consegue cair aí? Consegue. Aqui, consegue. Tem sniper ali, velho. Cinco esquadrões ativos na hora. Nossa, roubei a arma de alguém. Não sai do cover que ele tá cravado aqui, mano. Cara, bem ali por ali também, ó. Boa. Tá cravadaço, velho. É, velho. O cara não tira, pô. A gente vai ter que descer nessa vala aqui, velho. A negativa. Bora. Peguei a negativa. Na direita aqui tem cara. E aí? Muito cara aqui, velho. Muito cara. Você é um amigo. Oi. Uai, uai. Seja bem-vindo, meu mano. Cadê, velho? Tô voltando. Ó o ataque, ó o ataque, ó o ataque. Flanquear pela esquerda. Flanquear pela esquerda, velho. Melhor, melhor, melhor. Avança. Bora, bora. Na esquerda. Na direita tem, na direita tem. Boa avançar, velho. Boa avançar, boa avançar. Os caras tão no teto aqui. Um ataque, sim. Não tinha nada no dia. Eu tô com um dronezinho. Passei pra igreja. Nice. Escaras tão no touchdown, vocês falaram? Estão dentro, estão dentro, estão dentro. Estão dentro. Estão dentro. Estão embaixo? Em cima dos tunelos aí de vinho, velho. Desceu um. Me derrubou. Tá ali na porta, miado. Apareceu uma em... Contigo, Tats. Quebrado. Se quiser me comprar, tem 2 lojas aí. Sem máscara. Tu consegue ir na loja, comprar uma máscara e me comprar. Eu? Não, não, o Tats. Tem dinheiro. Mano, eu tô com medo de perder essa posição aqui, velho. Vou cair contigo. Sobe também, Tats. Quebrei outro. Vim que tem um buraquinho, pô. Derrubei um. Tô tentando te dar cobertura, Tats. Tem PQD não, né? Derrubei outro. Desculpa. Botão. Se não tiver... Ó, calma, ele tá no gás. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Notaram que me matou, babaca. Que isso, que isso. Hihihi. Tchau. Tchau. Tchau.